Um homem-bomba detonou uma carga explosiva ao lado de um ônibus que transportava soldados em Tangitarakil, na região de Kabul, nesta quinta-feira. Segundo a Unidade de Investigação Criminal da Polícia Afegã, seis soldados morreram e dez ficaram feridos. Os talibães reivindicaram a ação em uma breve mensagem enviada à imprensa. O presidente afegão, Ashraf Ghani, propôs negociações aos talibães rejeitadas pelos insurgentes, que executaram vários ataques nos últimos meses. O atentado acontece há menos de duas semanas do fim oficial da missão de combate da OTAN no Afeganistão. A maior parte das tropas da Aliança Atlântica vai encerrar a missão no país no fim do mês de dezembro.